Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volte das Virgens Volte das Virgens E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Que eu quero te oferecer Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o meu amor O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia, meu bem Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca só quer colar na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Te amo, 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 amor Balança, pé de balança, minha cama é te enlouquecer Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais Mas eu amo, 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 eu te amo demais Mas eu gosto, eu gosto de um sujeito meio porra louca, que me leva prazer Eu gosto de tomar vinho barato com você, sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer, minha delícia, você é demais Eu não vou chorar, ficar aqui no bar Vou esperar você chegar, que nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir, a mesma caneca de chope Eu sofro calado para não acordar Pela adormecida, aonde você está? Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro, quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar, que nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar, que nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar, que nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar, que nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar, que nem a conta eu vou pagar Curtiu até a madrugada Algum domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de suíte esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha A sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero mudar cheirosinha Tome um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Tô dormindo com a melhor amiga É o resultado É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha A sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero mudar cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha A sua cara de ontem me desanima Que venha ser minha lindinha Te quero mudar cheirosinha Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Por apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Um final feliz Uma paixão Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Foi apenas Alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Um final feliz Um final feliz É no balanço O Valdo Dez beijos Na vida Dá encontros Dá encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Com quem não nos dava Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Enquanto você dorme bebê Com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Eu vou estar em Paris Eu vou estar em Paris Mas jura pra mim mesmo amor Que eu não vou mais amar ninguém Dizem que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida? Escute bem, a partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho meu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Já é tudinho meu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma massa Seus lábios lindos Te arrumando Bela flor Da manhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento esperar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero O que eu mais quero é ter Te pedir Bela O que eu mais quero é ter Bela Minha Bela O que eu mais quero é ter Minha Bela O que eu mais quero é ter Nos nossos amassos O que eu mais quero é ter 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 Falar de amor é muito demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Acreditei em você Me ilude Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fui ingênuo demais Fui ingênuo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Isso doeu demais Isso doeu demais Vai embora Não quero te ver Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Por você Por você Você botou batom vermelho Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Atravessou a cidade Atravessou a cidade Pra me encontrar Atravessou a cidade Atravessou a cidade Pagou a conta Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Poema de amor Com corações Beijinho Desenho de um casal Que lindo Você conhece Todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor 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 Você botou batom vermelho Pra me atrair Amor 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 Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Amor Avessou Travessou A cidade Pra me encontrar Amor Pagou A conta Daquele bar Amor Amor Você me enviou Poema de amor Amor Corações Beijinho Desenham Que lindo Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Amor Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso Esse caso de amor Tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Eu fico esperando você E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Quero saber Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Até a próxima Gente se amar Amiga Atinhos Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver, estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar, expressar todo o meu amor Amor, amor Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara, culinçada Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior que pede o mundo para projetar você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Pensei com você todos os dias Sonho com você todas as noites Vinte e quatro horas da minha vida Só você 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 Quando olho a sua foto Não consigo entender Você Eu quero só você Você Do jeito que você Eu quero ficar com você Você Eu quero só você Do jeito que você Eu quero ficar com você Você Linda, maravilhosa Eu quero só você Você Fica comigo Sua filha é um periguete O seu filho um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada E aí, meu camarada Não sou mais perfeito Mas tenho meus prédicados Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego Não é comigo não 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 Não é comigo não, pai Cada um com seus problemas Sua filha é um piriguete, seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou o mais perfeito, mas tenho meus pés de cabo Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não Pra comigo não, pra comigo não E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não É comigo não, é comigo não, é comigo não Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormir na cama, jogar água fria Ainda diz que me ama, eu não tento mais O que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van Vou dormir na van A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão E eu, puxado na boca, soltando fumaça, com uma mina louca Segui lidando com seu cacetinho, ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra samba, vovô, 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 vovô Entra na roda pra samba, vovô, 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 vovô Samba de velha é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Um chagotu na boca, soltando fumaça Feito uma chamina louca, se equilibrando Com seu cacetinho Canto em cima da mulher do biso Eita na roda pra sambar Eita na roda pra sambar Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Trae ele comigo, sua relação vai esquentar Trae ele comigo, é um petiste para apimentar Trae ele comigo, sua relação vai esquentar Trae ele comigo, toma o gole e vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Trae ele comigo, sua relação vai esquentar Trae ele comigo, é um petiste para apimentar Trae ele comigo, sua relação vai esquentar 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 Pensando em você A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem nos lábios de pé Estrela cadente, anjo do céu Está junto a ti, me dá prazer Fico flutuando, pensando em você A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, eu não vivo sem você Pensei em te procurar O meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar Um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um perno tão Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade A cidade tem um amor De verdade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Pra tempo sem a cama Fugiu demais Puxa o colo, Dudu Seu cara Pensei em te procurar E meu peito E meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar Desejo viajar E um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas Altas horas invadindo a madrugada Um perno tão Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade Ainda acredito em um amor De verdade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugiu demais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugiu demais Fugiu demais Fugiu fora Dudu Seu cara Fugiu demais Ela me dá esperanças Outro Música Lê Lá Lê Lá Lá La Lê Lá 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 Eu vou entrar na sua Lá Lá, avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer Eu vou entrar na sua laia, eu vou avisar pra sua mulher Eu vou casar com sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos, a vida inteira a esperar Vou começar pelo namoro, e em seguida com ela vou me casar Como é que é? Lê laia, lê laia, lê laia, lê laia, lê laia Lê laia, lê laia, lê laia, laia Eu vou entrar na sua laia, aviso pra sua mulher Eu vou casar com sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer Eu vou entrar na sua laia, eu vou avisar pra sua mulher Eu vou casar com sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos, a vida inteira a esperar